Na GearBest tem os melhores produtos para você se transformar no verdadeiro Gamer Mobile. Tem smartphones e tablets para rodar seus jogos pesados no Ultra sem travamentos, headphones, smartwatches, drones, notebooks, ultrabooks e muito mais para montar o setup que você tanto sonha com um preço acessível. Acesse o primeiro link na descrição e confira. Fala galera do UltraGamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal. E dessa vez mais um vídeo do Modern Strike Online, só que não vai ser gameplay nem nada do tipo. Vai ser na verdade um vídeo de notícias aqui, que os desenvolvedores colocaram lá na comunidade um texto bem grande, na verdade não é tão grande, mas enfim, são várias novidades aí que vai vir para a nova atualização do Modern Strike Online, no caso a 1.17.1 e eu decidi trazer, já que me interessei bastante pelo assunto. Enfim, vou ler aqui o comunicado deles e lembrando, estava tudo em russo, eu tive que traduzir para o português, então vai ter coisas aqui que não vai fazer o mínimo sentido. Mas é por conta disso, o Google Tradutor não é muito bom para essas coisas, mas vamos lá. Vou ler aqui o comunicado dele. Olá a todos. As fotografias tiradas no conceito de Warface. No jogo há outros ícones. Beleza. Em fevereiro nós planejamos nova grande atualização do jogo. A principal lista de mudanças são... Aqui, eles já falaram que a atualização vai sair em fevereiro. No comunicado anterior, eles falaram que ia sair antes do final desse ano. Então eles já cancelaram aí que essa versão vai sair ainda nesse mês. Então pode descartar aí que não vai sair mais nesse mês, vai sair em fevereiro. Mas enfim, a principal lista de mudanças são... Processamento de reserva completa, armadura comprada, distraindo sempre. Diferentes tipos de armadura podem ser usadas em diferentes conjuntos e as janelas de mudança de combate e engrenagem na seleção. Já já estarei falando um pouco mais dessas armaduras. E eu creio que vocês vão ficar bem empolgados aí pra chegar a essa nova atualização o mais rápido possível. Mas enfim... Adicionado um novo caso com armadura rara. Cair em batalha com uma pequena chance. Adicionado a capacidade de melhorar armas e armaduras. Novos módulos adicionados para melhorar armas e módulos para melhorar sua armadura. Queda em combate com uma chance baixa. Você pode comprar na loja, tudo bem. Correções de bugs significativos. Bate-papo geral será adicionado. Adicionado bombeamento clãs. Abre aspas. Clãs experimentar. Fecha aspas. Novo clã. Tabela de classificação. Abre aspas. A partir da experiência. Fecha aspas. O novo anti-cheat. Adicionado arma define. Eu não entendi muito bem, mas enfim. E muito mais. Mais detalhes aparecerão no final de janeiro. Ou seja, eu acho que a beta só vai vir em janeiro. Pra gente dar uma conferida aí. Mas vamos lá. Siga as notícias, chame os amigos e jogar o melhor atirador móvel no Android. E eu creio que vocês já estão ansiosos aí pra saber do que se trata essas tais armaduras. E vão ser 5 armaduras no total. E eu vou estar falando aqui pra que servem essas tais armaduras. Enfim. Vão ser 5 armaduras como eu já falei. E todas essas armaduras vão reduzir 70% do dano. E cada armadura vai ter um nome específico. Vai ter armadura normal. Armadura médica. Armadura do atirador. Armadura esturmovica. Não entendi muito bem, mas enfim. Armadura engineer. Enginer. Eu acho que é assim que pronuncia. Mas enfim. São 5 armaduras. São 5 armaduras no total. Lembrando novamente. Todas elas reduzem o dano em 70%. Mas cada armadura vai ter o seu recurso especial. Por assim dizer. Armadura normal. Eu creio que vai ser a mais barata. Se por acaso for pra comprar. Porque ela não tem nenhum recurso especial. Então eu acho que ela vai ser a mais barata. Tem a armadura médica. Que é uma armadura que ela vai conter um kit de primeiros socorros. E tá escrito também aqui. Lembrando. Tava escrito em russo. Eu traduzi. Então não vai fazer o mínimo sentido o que eu vou falar. Mas vamos lá. Fora do alcance. Tá falando aqui. Fora do alcance. Eu não entendi muito bem. E granada. Eu acho que vocês vão ter a granada pra poder jogar. E isso é uma coisa que já tem. Eu não entendi muito bem. Mas vamos lá. Armadura atirador. Aqui tá escrito o seguinte. Reduz os danos de explosão em 50%. Ou seja. Se o dano da bomba for de 100. É 100 de dano. Essa armadura vai fazer a bomba ter apenas 50. Entendeu? É mais ou menos isso. Ou seja. Ela vai reduzir em 50%. Vai reduzir pela metade. O dano. É. De explosões. Tem também aqui. A armadura. Sturmovika. E eu pesquisei pra caramba galera. Eu não sabia do que significava essa Sturmovika. Aí eu coloquei lá. Já que o Modern Strike Online. É baseado no Warface. Eu coloquei lá. Sturmovika. É Warface. Aí apareceu lá. A imagem da arma. RPK. Sim. Aquela arma que veio na beta anterior. Que não veio pra versão oficial até hoje. Isso eu não sei nem porquê. Porque ela estava na beta da 1.16.3. E da 1.16.4. Ela não veio. Essa arma RPK. E eu creio que as pessoas que vão estar com essa armadura. Vão poder usar essa arma. Eu não sei. Isso só são coisas da minha cabeça. Eu posso estar muito bem. Eu posso estar muito bem errado. Mas enfim. As coisas da minha cabeça. Eu pesquisei lá. E eu achei uma imagem da RPK. Então uma coisa liga a outra. Mas vamos lá. Essa tal armadura Sturmovika. Tem um recurso especial que vai te proteger contra o primeiro hit. Para o corpo ou a cabeça. Eu não entendi muito bem de como vai funcionar isso. Mas enfim. Está escrito lá. Proteção contra o primeiro hit. Para o corpo ou a cabeça. Também tem a última armadura dessas 5. Que são a armadura Enginer. Enginer vem de engenheiro. Eu não sei do que vai se tratar. Mas enfim. A armadura Enginer. E está escrito aqui. Morte no caráter. Há uma explosão no raio de 2 metros. Que trata 40 de dano. Eu não entendi muito bem. Mas essas tais armaduras vão se tratar disso. E também outra coisa que eu queria falar aqui para vocês. Que eu não sei se eu estou certo ou errado. Mas está escrito aqui. Adicionado novos módulos para melhorar armas e módulos para melhorar sua armadura. Esses módulos eu creio que são aquelas coisas para poder atornar sua arma. Mira, silenciador, laser, pente estendido. Eles vão adicionar novos módulos desse. E também vai ter um módulo para você melhorar a sua armadura. Ou seja. Essas armaduras que eu citei agora. Um exemplo. Armadura médica. Vocês vão ter a opção de poder melhorar essa armadura. Deixando ela mais forte. Então essa atualização vai ser muito bem vinda. Vai ser muito bem vinda mesmo. Inclusive eu acho que vai ser a maior atualização no jogo até o momento. Outra coisa que me deixou bastante curioso. Foi quando eles falaram o seguinte. Adicionado um novo caso com armadura rara. Caí em batalha com pequena chance. Será que essas armaduras. Essas tais armaduras. Vocês vão poder ganhá-las na batalha. Tipo como se fosse o baú. Tem lá as suas recompensas. Você fala lá que você se fez double kill. Não sei o que. Você ganhava o baú. Será que também vocês vão poder ganhar armaduras? Então fica aí essa pergunta cara. Porque eu não faço a mínima ideia do que seja. Muita coisa que está aqui traduzindo. Não faz o mínimo sentido. Como eu falei para vocês. O Google Tradutor. As vezes não funciona muito bem. Mas enfim galera. Eu quis trazer esse vídeo de novidades aqui. Porque vocês curtem bastante. E eu creio que muitos de vocês iriam pedir. Então eu resolvi me adiantar logo. E fazer esse vídeo aqui para vocês. Enfim. Esse é o mais vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça do seu gostei. De favoritar de compartilhar o vídeo com ninguém que vocês quiserem. Se vocês curtem Modern Strike. Se tem algum amigo que curte. Compartilha com ele. Para ele ficar por dentro das novidades que vão vir. Inclusive se ele não for inscrito. Pede ele para se inscrever. E se você que está vendo esse vídeo agora. Não for inscrito. Se inscreve aí. Ativa as notificações através do sininho. Para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho